Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, segunda-feira, vou fazer aquela manutenção aqui na minha casinha. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal. Então, vamos lá, porque tem muita coisa pra fazer. E eu vou começar a minha organização aqui pelo closet. Está fácil, mas é bom a gente bater o tapete, né? Tirar aqueles cabelos que a gente vai se arrumando aqui e vai ficando pelo chão. Então, eu vou começar a minha rotina de trás pra frente. Ou seja, dos dormitórios para frente. Então, começarei aqui pelo closet. Não tem muita bagunça por aqui, gente, mas cabelo... Sempre tem, né? Essas roupinhas aqui eu vou colocar pra lavar. Vou dar uma organizadinha aqui nas minhas maquiagens. Sacudir esse tapete, passar uma vassoura e um paninho e está ótimo. Então, bora lá. Tchau! 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 Amores, olha só, o closet já foi. Eu fiz a organização e uma boa faxina na sexta-feira. Então, hoje foi só uma manutenção mesmo. Ah, estava limpo? Olha só, gente, a quantidade de cabelos. Agora, olha só a situação do quarto, gente. Eu vou fazer a organização aqui também, né? Passei amanhã resolvendo algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou... Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 medidas menores para colocar as tacinhas de sobremesa né então agora eu já posso fazer a solicitação do vidraceiro para poder vir fazer as medidas dos vidros então eu vou passar um paninho aqui na cristaleira vou lavar todas essas taças vou dar uma organizadinha por aqui tá então é isso bora trabalhar mais um pouquinho porque já está andando para seis horas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. toda, passar um sif nessas portas aqui, aqui também, detergente, depois eu passo um álcool, né? Na parte preta. Então é isso, bora lá! Tchau! E agora a geladeira tá bem limpinha, gente, tanto por cima como nas laterais, acabei arrastando ela pra limpar aqui atrás. E agora a geladeira tá bem limpinha. Eu usei toda a pia, olha esse brilho, uso apenas o detergente, olha só, aqui o vidro também está bem limpinho, olha que visão maravilhosa que eu tenho aqui da minha cozinha, gente. Nos vidros eu também usei apenas detergente, tá? Torneira brilhando, então bora lá, gente, continuar aqui a minha faxina. Vou lavar agora as cadeiras, vou usar água sanitária e detergente, vou lavar aqui dentro por conta do sol, gente. Em seguida vou lavar a porta também. Então bora lá que tem coisa pra fazer. Tchau! 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 E olha só, aproveitei que o chão da cozinha estava de molho com detergente, água sanitária, aproveitei, peguei uma escovinha pra esfregar os rejuntes aqui também, gente. Agora eu vou lavando o vidro, porque é um tipo de porta que suja fácil, gente, mas também é muito fácil a limpeza, então fica tudo brilhando. Agora pelo lado de fora, eu resolvi lavar todas as cadeiras dentro de casa porque o sol está muito quente e eu acabo ficando com dor de cabeça, mas vamos lá. Já tomei um remedinho e vamos que vamos! E olha só que linda que ficou a cozinha toda limpinha, toda faxinada, olha o brilho das minhas bancadas. Como eu mostrei pra vocês, eu usei apenas o detergente, eu não uso um produto mais abrasivo pra não ficar a pedra sem brilho, né? Olha só essas bancadas também, gente. Fiz toda a limpeza com detergente e os elétrons, eu passei detergente e finalizei com o álcool e ficou tudo brilhando. Eu gosto assim, tudo organizadinho, tudo no seu lugar. Amei, sabe? Esse cantinho do café simplesinho, sem muita coisa. O porta-pão eu lavei com sifre, ficou brilhando. Inclusive, eu passei sifre nessa região aqui dos puxadores. Eles são inox, estavam bem manchados. Então, passei o sifre, depois um paninho úmido, ficou perfeito. Essas partes pretas do armário, no caso as portas, eu passei um paninho úmido com detergente, depois eu borrifei álcool, paninho seco também. Olha o brilho da mesa, gente. Eu amo minhas pedras. Esse aqui é um verde ubatuba. Eu amo demais. Olha só como as cadeiras ficaram limpinhas. Nossa, deu trabalho, mas vale a pena, gente. Eu estou muito feliz, porque hoje eu consegui finalizar a faxina da cozinha aqui. Olha só os fornos todos brilhando. A geladeira, eu passei o álcool também na frente, pra não ficar manchado. Inclusive, no pendente também. E assim, foi a faxina da minha cozinha. Ainda preciso limpar esses vidros aqui, mas eu preciso da ajuda do marido. Agora, eu vou mostrar pra vocês um jogo de tapete maravilhoso, que eu ganhei de uma parceira, a Crochê Vitórias, lá do Instagram. Gente, olha que ponto maravilhoso. Eu já vou colocar agora na minha cozinha. Tenho certeza que vai ficar lindo, gente. Olha, muito delicadinho. Amei demais. Dá até dó de pisar, gente. Então, é isso, gente. A faxina na cozinha foi concluída com sucesso. Estou muito feliz, muito realizada. Agora, faltou a sala, né, gente? A sala tá fácil. Olha só, ela tá bem organizadinha. Só mesmo passar uma vassourinha aqui no chão, passar um pano, limpar a mesa e tirar o pozinho ali do painel. Então, vou fazer isso agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho